Música Meu nome é Bernardo Tissot, eu sou agrônomo de vendas da Pioneer, trabalho no distrito RS2 e eu estou aqui para mostrar para vocês o nosso sistema de combinação de híbridos que é a maneira com que a Pioneer trabalha para trazer segurança para o produtor fazendo com que o momento crítico da cultura, um híbrido não chegue junto com o outro fazendo com isso com que o produtor consiga produzir mais na média de sua área total P1630 é o híbrido mais precoce que nós temos, serve para abrir plantio é um material muito produtivo e que pode ser usado com uma safrinha de outro produto após sua colheita a partir do P1630 nós indicamos o P2530 que é um material direcionado para refúgio um material que não vem com biotecnologia ainda, tem resistência a lagartas então estamos direcionando ele para refúgio, muito potencial produtivo, altamente produtivo e a partir do P2530 temos também o R48 que é um material muito parecido de ciclo e o F53, 30F53 é o híbrido mais plantado no mundo da Pioneer um híbrido que por vários anos proporciona segurança, alto potencial produtivo, rusticidade e completa o sistema de combinação fazendo com que o produtor consiga dentro de sua área ter o melhor sistema de produção de milho e um potencial de produção muito elevado Música Música Música